Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A partir de 22 de novembro, as tarifas de energia elétrica da CE Distribuição passarão por mudanças nos valores, consequência da revisão tarifária da empresa. O trabalho é coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Pelas informações do órgão regulador que realizou a audiência pública, a tarifa deverá ter uma redução média para os clientes de mais de 12%. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL